Queridos supervisores, vocês sabem que vocês são essenciais, exercem uma função relevantíssima. Vocês estão ali no ápice do nosso profissionalismo da educação pública de São Paulo. E nós precisamos muito de vocês para que o nosso método de melhoria de resultados consiga produzir os frutos que todos nós esperamos. Por que nós estamos experimentando esse método, contando com a colaboração de parceiros, depois de uma experiência exitosa numa diretoria e com a expansão nas diretorias da capital? Porque nós acreditamos que uma participação efetiva, entusiástica, idealista do supervisor vai fazer toda a diferença. Vocês como supervisores, vocês são detentores de um conhecimento adquirido na experiência, na trincheira. Cada um de vocês é uma pessoa especialíssima. Eu tenho um enorme respeito pela supervisão. A supervisão é peça fundamental para o aprimoramento contínuo da nossa educação. E com o entusiasmo, o fervor, o engajamento de vocês, nós vamos produzir um resultado ainda muito mais exitoso do que aquele que já foi experimentado. Sintam-se à vontade para trazer a sua colaboração pessoal, para trazer a sua experiência, para tentar mostrar que esse MMR justifica o investimento em trabalho, em esforço, em sacrifício até, que nós todos estamos emprestando a ele. Eu conto com vocês e São Paulo também confia em vocês. Muito obrigado e vamos em frente.